Foi um verdadeiro susto? Sim, a gente passou o Natal aqui, nascemos daqui ontem, eram umas 11 horas da noite, fechamos tudo, trancamos tudo. Quando foi umas 8 horas, ligaram para o meu marido, ele veio aqui, aí ele foi em casa me buscar, que tinha arrombado a galeria. Tem um mês que a gente inaugurou, então assim, foi um susto. Não tem ainda alarme, mas a gente levou um susto. A galeria de lojas localizada na Avenida Getúlio Vargas foi inaugurada há cerca de um mês. São salas comerciais que oferecem serviços de salão de beleza, fotografia e vestuário, além de uma confeitaria. Todas as portas foram arrombadas e ficaram danificadas. As vítimas perceberam que os ladrões invadiram pela porta dos fundos, que é de vidro. Usaram até uma chave para quebrar o cadeado. Levaram eletroeletrônicos e peças de roupas. Entraram pelo fundo da galeria, arrombaram a porta, é uma porta de vidro, e todas as salas da galeria têm portas fechadas. Eles arrombaram todas as portas, levaram TV, levaram presteixo, roupas. Agora a gente está analisando para ver se levaram mais coisas. Levaram dinheiro também, que é da cozinha aqui, do Coutinho. Seria até do dízimo. É. E aí a gente vai, se alguém saber de alguma informação dessas coisas que estão roubadas, para entrar em contato com a gente. Além disso tudo, os ladrões encontraram 150 reais em dinheiro que estavam na cozinha, que era para o dízimo da igreja. Como é muito recente, não há câmara de segurança ou sistema de alarme no local. A polícia militar foi acionada e registrou o boletim de ocorrência. Caso os produtos que foram levados sejam adquiridos por terceiros e forem encontrados, as pessoas podem responder pelo crime de receptação. Nossa, é uma tragédia para a gente. A gente chorou tudo, porque a gente chega aqui de manhã para trabalhar, pessoas que entram e levam o que é nosso. É uma tragédia.